Eu tô me coçando, porra. Opa, eu quero ver, eu quero ver. É pior que não sei se vai ter, já deve ter alguma, né? Saudades de apostar em rivalry. O milagre da multiplicação com o código donos da bala. Sua câmera travou, maestro. Não travou não, você voltou. Não, não travou não. É que eu tava arrumando a sua, eu tava deixando a sua maior, velho. Porque tá muito boa essa sua, sério. Ai, ai, ai. Como eu gosto de ser maior de 18 anos e ser responsável. Eu sou maior de 18 anos, eu sou responsável e eu quero potencializar meu amor pelo esporte. Legal. Eu tô afim de apostar. Legal. Aonde eu aposto? A rivalry. Mas eu só tenho 268,30 para apostar. Se você tem 268,30 e você usar o cupom DONOSDABALA na rivalry, você vai ganhar 100%. Que de 268, tô meio cansado, vai dar 536,60. Eu repito, 536,60. 268,30 vira 560 e 30? E 60, vira... Beleza! Mas tem que usar o cupom. Qual cupom? Tem que usar o cupom DONOSDABALA. Se inscrever lá, Imperial Top 1, 268 vai ficar 268. Se inscrever lá, FURIA Top 1, vai ficar. Se inscrever aqui é o fluxo, vai ficar 268. Agora, se usar o cupom DONOSDABALA, aí, amigão, 100%. Mas eu queria depositar mais do que isso. Posso pegar dinheiro com a Jota? Mas de jeito nenhum, craque! Posso roubar o cartão da minha mamãezinha? Com certeza, de jeito nenhum, craque! Posso assaltar alguém? Pode! É óbvio que não! É óbvio que não! Então, eu vou só com 268,30 mesmo. Para multiplicar em dobro com o cupom DONOSDABALA, sendo o maior de 18 anos, com responsabilidade, potencializando o meu amor pelo esporte. Porque temos apostas de Counter Strike, maestro! Opa! Que game que nós temos aí? Fluxo vs Arctic! Que iremos transmitir em breve! Beleza! Também tem The Union vs Los Grandes! Rolando! Tem Meta BR contra Paquetá! Ah, ô? Meta BR contra Paquetá! Ô? Ôô? Vazou a line-up do Paquetá! Vazou? Ninguém anunciou? A HLTV colocou já Paquetá? Desce minha liga folha o XNS Venouzera! Ôô? Eu vou apostar! Eu vou apostar! Eu também? E eu vou fazer uma combinadola! Tá! De fluxo! Tá! E Paquetá! Os dois times estreando! E os dois irão vencer! Quanto que tá dentro disso aí? 1,60! Fluxo contra Arctic! Meta contra Paquetá! 1,26 pra um e 27 pra outro! Caraca, mano! Maestro! Se tem uma coisa que eu aprendi é... Paquetá perdeu pra Sharks? É! Mas eles não estavam com o nome de Paquetá! Eles estavam com o nome de alguma coisa dos brasileiros! Revelações do ano! Verderam pro Sharks! De Guizinho e JNT! E o Meta não é brincadeira não, hein? Meta não é brincadeira não! É, fica um combinadola! Calma lá, galera! Calma lá! O fluxo vai ganhar? Eu acho que o fluxo ganha, cara! Eu acho que o fluxo ganha! Toda essa... Esse entorno aí! Eu acho que eles vão chegar forte pra essa estreia, velho! Eu vou fazer a ousadia! Beleza! Aí eu já gosto mais! A ousadia eu gosto mais! Porque aumenta nossas odds, velho! Eu vou... Eu não vou ser lunático! Eu vou botar... Duzentão no fluxo! Botei! 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 Eu sou loucão mesmo, meu! Eu sou loucão mesmo, meu! Você não pode me parar, meu! Ah, não! Mas você aqui tá de boa! Tá de boa! Você tá colocando, potencializando... É o seu amor pelo esporte! É o seu dinheiro! Eu sou responsável! Exato! Vou botar 3 mil no meta! Não! Que porra de 3 mil no meta! Mano, já vamos começar a ver esse semestre! Pô, 10 mil, mano! Acabar a porra da grana! Mas, ué, 10 mil se ganhar! Você tem que saber... Mano, não vai ganhar? Eu espero que ganhe! Esse paquetar é horroroso, porra! Acabou de perder pro Sharks! Você ia falar, craque! 3 mil dá quanto? 10 mil! Não, cara! Muita coisa! Eu vou tirar um zero! Beleza! Vai, beleza! Eu ganho mil! Quanto que você ganha no fluxo ganhando? 50 conto! 200 e 250! E já foi! 200 e 250! E já foi! Bota 200 aí no meta, se você quer nesse risco, né? 200 no meta? Eu acho muito, mas... Pra quem ia começar com 3 pila? Até que eu tô sendo legal, né? Eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Beleza! Porra, o primeiro programa do semestre? Tem que ter uma certa ousadia! Eu gostei da ousadia! E a gente tem o favoritismo e a ousadia! Aqui não tem como, né? Não tem como o fluxo perder e ao mesmo tempo também o paquetar ganhar! Então como é que a gente comba? O ousadia com pragmatismo! Talvez numa combinadola! Cinquentinha! 4 e 37 pra 1 fluxo e meta ganhando! Eu vou botar mais 100! Eu botei! 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 Vamos pras cabeças! Vamos começar bem esse semestre! Bora, time! Vamos começar bem esse semestre! Bora, velho! Obrigado.